Eu quero mostrar pra vocês um vídeo que eu vi lá no Twitter que eu achei muito interessante, mas eu até tenho medo de mostrar esse vídeo, mas mais de 25 mil pessoas já deram um like nele, e eu vejo que daqui a pouco o governo vai poder se meter e acabar ferrando com a vida dessa criança. Mas vamos dar uma olhada aqui juntos porque pode ser que seja uma história interessante pra vocês. Vamos lá. Galera que fala aqui preguiçosa e tal. Vamos ver se o garotinho aqui. Vocês viram essa aqui ou não? E aí, o que você tem aí? O Piazinho ganha 60, 80 pila por dia. Ganha de nó. Ganha aí, ó. Faturamento. Olha o faturamento do Pia aí. R$100,00. Então você comprou 20, você já tá com lucro aí, né? E aí, todo certo? Por que que você vende? Eu tô no meu próprio dinheiro. Seu próprio dinheiro? Você tem quantos anos? É 12. Esse Pia tem 12? Esse guri não tem 12 anos, irmão? Esse Pia não tem 12 anos, né, irmão? Esse Pia tem 8 pra 9 anos, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, cara. Minha filha é maior que esse moleque aqui, cara. Minha filha é maior que esse moleque aqui, cara. O menino vendia por R$1,00. O cara falou, não, bota por 2 que o pessoal vai comprar. E o pessoal botou 2. A cara do moleque, cara. Esse frame, meu. Esse frame é impagável, cara. Esse frame é impagável. Deve ter uns 6 anos, né? Eu acho que tem uns 6 anos. Esse frame é impagável, cara. Aqui. Mas continua, hein? Você tem que saber usar seu dinheiro, hein? Eu pego. Ô, compra a Magalu, irmão. Achei que o cara meteu. Ô, vem cá. Você sabia que eu vendo um curso de day trade por R$400? It's Is Over mandou R$5,00. Bruno Musa já falou que 2028 é o fim da linha para o Brasil. Compra em BTC e salves quem puder. 2028 as contas quebram, né, irmão? Isso vai ser foda. É mesmo? Ó. Suponho que eu faço R$100,00 por dia. Eu tiro R$20,00. Eu tiro R$20,00 quando comprar uma caixa. Tiro, tipo, R$30,00 quando comprar alguma coisa. O Pia gasta R$30,00 por dia, irmão. Comendo em escola e gasto eu gasto. José Picadura mandou R$5,00. Reage ao vivo ao vídeo do Rubinho Nunes. Ser um homem sexual vale a pena. Rubinho Nunes, tá. Vou ver. Se não for longo, a gente pode ver hoje. Você estuda e trabalha ainda. Não, parabéns. Aqui. Eu vou te ver gigante aí ainda. Amém. Tchau, tchau. É isso aí, velho. Tipo, quase todo dia eu vejo ele aqui. Uma vez eu falei pra ele que a Jujuba dele tava muito parada. Tava vendendo pra R$1,00. Eu já fiz muito isso aí, ó. É, só que vocês notaram o problema nesse vídeo? Nesse vídeo aqui ou não? Vocês notaram o problema nesse vídeo ali ou não? Eu notei. Cadê a nota fiscal? Ó, eu já consegui, detectei, né? Já consegui localizar essa criança. Já sei de que cidade e estado que eles são. Já liguei pro Conselho Tutelar, tá. Já fiz uma denúncia no Ministério Público. Esse cara tá fazendo elisão fiscal, sonegação fiscal, formação de quadrilha, desvio de descaminho de mercadoria, né? Venda sem licença, né? Eu estou pensando, vendendo sem nota fiscal, né? Então, eu vejo que esse piazinho aí ele deve pegar de 18 a 70 anos de cadeia, tá? Por todos os crimes que ele está cometendo ali, né? E falando do Nordeste, que por... Alguma coisa me diz que aquela criança ali é nordestina. Um sonho. Uma linha ligando todas essas cidades por um trem-bala. O Vinícius do Santa, cara. Ele tem um sonho. Trem-bala saindo do Maranhão. Passando pelo Piauí. Ceará. Rio Grande do Norte. Paraíba. Pernambuco. Alagoas. Sergipe. Chegando na Bahia. Filho da puta não tem saneamento básico, irmão. Filho da puta não tem saneamento básico. E querem ter trem-bala, irmão. É para me fuder, né, irmão? Aí é para me fuder, cara. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Puxar a descarga e ver o cocô indo embora. Não, o sonho do cara é um trem-bala, irmão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Obviamente não agregou nada na vida de vocês, mas deixa o like, deixa o comentário e nos vemos no próximo. E aí Obrigado.